Oi gente, tudo bem com vocês amigos e inscritos aqui do canal que eu amo? Eu vou ser fera e eu aceitei o desafio do meu inscrito de testar a marreta default, aquela padrão, né? Faz muito tempo que eu não uso essa marreta, gente, desde o meu level 6. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e tá rolando sorteio, fica ligado! Vamos gravar com a default, gente, o que vocês acham? Que ela dá muito broken ou não? Veremos, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha a bichinha ali, ó Ela anda aqui no meio do celeiro, essa menina, ela gosta do celeiro Olha, ela tava aqui, que bem ela ficou Saiu? Saiu, né? E a outra, eu acho que ela tá, deixa eu ver Vamos ver Ela gosta de ficar aqui por baixo do celeiro, ó Ela fica escondida nos feno aqui Nas outras partidas que ela jogou com a gente, ela fez isso Ah, maldição Meu elefantinho lindo Dá uma gracinha Tá curte Oi, Igor Oi, Igor Cadê o Igor? Oi, Igor Eu cheguei antes de você Eu pulei, eu fui atrás dele, pulei Cheguei antes dele, ó meu pai Vem cá Igor Aqui, aqui Vamos dançar Vamos dançar Um, dois, três E já Aqui no fundo está Ana Beatriz em outra cal Em outro jogo, participando Da minha gravação Agora deu, né? Eita Igor Foi três Dois broken já em você, meu filho? O que é isso? Fez pacto? Ela não está Ela não faz Ela não faz Você que errou, Igor? Tem alguém aqui No telhado? Quem está aqui então? Aqui, olha Mercê, Mercê Ela está aí ainda? Ela está aí ainda? É que eu estou sem o runner Ela está aí ainda no telhado? E já era Não peguei Nem a menina que não fez nada na partida Triste Nossa, Igor, você ficou assim Você ficou assim, meio bugado dentro do bagulhete Você ficou muito engraçado Gente, Ana Beatriz Nesse vídeo Nesse vídeo Ela está falando mais do que eu Então, no próximo vídeo Quem vai narrar para vocês É a Ana Beatriz Tá bom? Olha ela aqui, ó Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Olha o que dá Jogar de Jimmy Cadê ela, hein? Salvou? Eita, pega Ah, já era OLED centavos Será melhor ter saído, né, linda Do que fazer um negócio desse Misericórdia, gente O que é isso, Ana Beatriz? Oxe Tá doida Você fez, né? O que? O PC Que eu te catei Eu catei você e o Igor Nesse PC Deixa seus comentários Do que você acha Dessa marreta Eu não gosto de marreta quadrada Mas Deixa o seu comentário Tem mais um extra Que a menina quitou Deixa eu ver se tava aqui Nem vi se tava aqui Não, não tá Ah lá A menina não hackeou O mercenário ficou com raiva dela Ela não salvou Acho que tava na cabana, né? Tava na cabana? Não, na cabana já fez É, default é uma merda Não, na cabana já fez